O Diktaryov PTRD 1941 foi o rift anti-tanque e anti-material mais disponível para o Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial. O cartucho de 14,5mm manteve a capacidade de penetrar a blindagem dos veículos inimigos a uma distância de 500 metros. A arma era útil para atravessar a blindagem inimiga, como as torres dos tanques, compartimentos de condutores, blocos de motores e sistemas de esteira para imobilizar um veículo inimigo. O PTRD 41 de disparo único tornou-se a mais numerosa das armas anti-tanque soviéticas disponíveis durante a guerra e, portanto, se tornou padrão no Exército Vermelho. Depois de a União Soviética ter invadido a Polônia através da campanha de setembro conjunta com a Alemanha em 1939, o Exército Vermelho viu-se com uma grande quantidade de suprimento de rifles anti-tanque modelo 35 poloneses capturados. Esses rifles tornaram-se uma boa arma no Exército Polonês e eles usaram com certa eficácia contra os tanques invasores do Exército Soviético. Em junho de 1941, os alemães voltaram-se então contra o seu aliado soviético, quando Hitler ordenou a invasão da União Soviética através da Operação Barbarossa. As autoridades soviéticas então pediram que um novo rifle anti-tanque fosse colocado em produção. O engenheiro Vasily Diktariov utilizou características tanto do modelo polaco 35, como os das armas anti-tanques da série alemã Panzerbux 38 para criar o seu PTRD-41. Como a sua designação sugere, o PTRD-1941 foi revelado às tropas soviéticas no meio do ano de 1941. Comparado com seus concorrentes em todo o mundo, o PTRD-41 tornou-se uma arma de combate capaz de derrotar veículos blindados. O PTRD-41 foi o mais básico dos projetos de rifles e muitos aspectos convencionais e utilitários. A sua aparência foi caracterizada pela forma cilíndrica, longa e fina que compõe a maior parte dos projetos de rifle. A arma media um pouco mais de 2 metros e o cano 1 metro e 35 centímetros. O cano recuava dentro da própria coronha ao final do processo de disparo e depois abria a culatra ejetando o cartucho gasto. A arma funcionava disparando um projétil de cada vez, o que significava que a câmara teria que ser recarregada manualmente após um único disparo. Isso era feito pela alavanca de ferrulho operada manualmente posicionada no lado direito do receptor. A arma funcionava a partir de um sistema de culatra semi-automático e mantinha um alcance de penetração de 550 metros, capaz de penetrar cerca de 25 milímetros de espessura a esse alcance. O cartucho de 14,5 milímetros poderia ser de aço ou de tugstênio. A arma tinha um pequeno apoio para o ombro, que era uma extensão de tubo de madeira e uma proteção de ombro ergonômica. Um pui de pistola permitiu um aperto de mão firme e dominante ao longo da unidade do gatilho curvo, que ficava dentro do seu anel de gatilho protetor. À frente do receptor estava uma alça de transporte posicionada acima ou abaixo do cano, conforme necessário. À frente desta instalação estava um sistema bipé dobrável tubular simples, para ajudar a apoiar a extremidade dianteira durante o disparo. Um compensador de recuo básico foi instalado sobre a extremidade final do cano, para ajudar a compensar o violento recuo inerente da tal arma. Uma equipe técnica operacional padrão de dois homens era a norma, mas a arma poderia ser controlada por apenas um. O PTRD-41 foi bem utilizado pelas equipes anti-tanques soviéticas, mas em geral faltou penetração quando a nova geração de tanques alemães foi lançada nas linhas de frente. O PTRD-41 foi usado de todas as maneiras necessárias no campo de batalha, e engajou tanto veículos blindados quanto a pele macia dos soldados inimigos diretamente. Quando a sua incapacidade de parar tanques se tornou de conhecimento comum, as equipes do PTRD-41 atiravam em veículos através de suas pequenas janelas, na tentativa de obter algum sucesso com a arma de qualquer maneira. Esta prática não produziu resultados promissores, porque exigia muita habilidade e muita sorte. As equipes soviéticas do PTRD-41 encontraram outro uso para a arma, como na luta de casa em casa, onde a arma poderia facilmente perfurar as paredes dos edifícios para enfrentar o pessoal inimigo entrincheirado. O PTRD-41 era um sistema de arma muito leve e pouco complicado, embora limitado por sua capacidade de tiro único. A espessura crescente da blindagem de tanques alemães diminuiu o valor de sistemas como o PTRD-41, mas seu uso foi mantido durante todo o esforço de guerra soviético. E assim, mais uma vez eu vou ficando por aqui. Espero muito que você tenha gostado do vídeo, e se gostou não se esquece de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o poderoso sininho de notificações. Dicas e sugestões para os próximos vídeos você pode deixar aqui embaixo nos comentários. Eu me chamo Claudinei e te desejo um excelente dia!